Eu mandei mensagem com o Elton esperando ele responder Vai ficar um pontinho até da horinha, né? Vai ficar pra caramba, ali vai ser banheiro? Ali é o banheiro, alguma coisa assim? Então, acho que eles querem mexer no banheiro Só essa chave, hein? O Elton respondeu, eles querem arrumar o banheiro Será que o banheiro ficou bonito? Um negócio de... dentro de um negócio de luz Ele falou que está dentro de um negócio de luz O que é negócio de luz? Aqui, ó Vocês vão fazer um fogo? Opa! O que que foi? Vocês vão fazer o fogo mesmo? Não! Tem alguma coisa escondida aqui dentro O que que tem aí? Deixa eu ver, pera aí É, sai fora, o que que tem? Ué! O que que tem, maluco? Sai fora? Mano! Olha, moleque mentiroso Será que não posso mostrar? Sai fora, mostra! Nem tem nada aí Isso vai falar pra você que tem uma bota aqui dentro É, tá Essa bota é do Renato Duvida Por que que será que está aqui? Vou mostrar por aqui Entra aqui, entra aqui Vai, nossa Ixi Mano! Mano! Tem uma bota dentro aqui, velho Por que que tem uma bota dentro do banheiro? Por que que essa bota tá aqui? Sei lá E trancado? Não tá trancado não Não Pô, é banheiro ou tava trancado? Então Por que que será que vocês esconderam a bota? Renato Tá pronto? Tá pronto? Essa bota já saiu, né? Hã? Essa bota já saiu Já, já postou essa bota Já andou, calma Tá bom, olha igual Faz tempo que não ganhou uma bota dessa Agora por que que tá aqui? O que que esse cara tá aprontando, hein? Não sei Porque tá todas lá na casa Todas Tá tudo em feira dia Por que que só essa aqui tá aqui na fazenda? Renato Renato, Renato Só tá aprontando alguma Deixa eu avisar os que... Ô, chefe Tem uma bota aqui, viu? Você vai ter que tirar então pra vocês mexerem aqui Hã? Mas você já sabia? Não Será que não podia mexer essa bota? Vocês já estavam combinados Vocês vêm hoje aqui ou não? Chefe 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 Tira tudo show Vai ter que ter ido a humanidade